Fala galera, começando mais um Madrigamers, tudo certo com vocês? Olha aí, eu tô aqui na minha coleção, tô aqui diretamente de Florianópolis, Santa Catarina, no QG número 1, e galera, peguei mais duas caixas de MDF, que é pra melhorar aqui a aparência do negócio, porque eu tenho um monte de videogames ainda em caixa de papelão, videogames soltos e tal. Então eu tô aqui com essa parada, que é do 1980 Criarte, beijo pra galera aí, já peguei outras caixas, já fiz outros vídeos, então agora eu tô com duas caixas em MDF aqui, que vocês vão ver, é que uma caixa tá dentro da outra, porque eu tô tirando os videogames que estão jogados na estante, tô colocando em caixas, olha que legal, Então a coleção vai ficar bacana e o visual vai melhorar, tá cada vez melhorando aí. Ainda não cheguei 100% aí da Game Room, a gente nunca acaba, velho. Já tá quase um ano que eu fiz essa decoração no quartinho aqui, que transformei em Game Room. E agora vamos botar mais dois videogames dentro da caixa. Vamos abrir comigo? Vamos nessa! O telefone deles vai tá aí na descrição. Instagram, coisa e tal. Deixa eu ver aqui onde eu abro. É, é por aqui mesmo. Tentar abrir devagar aqui pra não destruir a caixa. Olha aí, gente, que a caixa é grande. Vocês vão ver o que eu vou botar aqui. Vão ver qual é da parada. Ó, bem embalado. Olha, tem até uma placa de papelão em cima do negócio aqui, muito bem embalada. Vocês vão ver já já. O que eu peguei aqui. Melhorando o aspecto da coleção. Deixa eu cortar aqui do lado. Olha, gente. Primeira caixa, vocês já estão vendo qual é. Olha aí. Plásticozinho em bolha, bem embalado. É a caixa do InterVision. O InterVision tá jogado ali. Agora ele vai ter proteção. Vai ficar guardadinho, bonitinho. O cenário. Olha aí, que legal, gente. Caixa do InterVision. Que bonita! Tá. Olha, gente. Veio o Mario Bros. aqui pra colar em algum lugar. Ó, alto adesivo. Que maneiro! Muito maneiro. Olha aí, gente. Vou mostrar pra vocês. Ó. Caixa do InterVision. Em MDF. E dentro ele mandou a outra. Ótima maneira da... De proteger. Olha aí. A outra tá aqui no plástico bolha. Olha a outra qual é, gente. Cara, sensacional. Essa aqui é do Family Computer. Né? É do... Primeiro Farmer. Com o primeiro Nintendo que apareceu. O 8-bit aí. De cartuchinho. Olha aí. Deixa eu tirar aqui. Mostrar pra vocês direitinho. Pronto. Tá aqui. Olha que legal. Deixa eu só fechar essa daqui. Cara, essa do InterVision também tá muito bonita. Só que ela é maior, né? O InterVision é maior. Gente, olha que bonito. Que legal. Que bacana. Nudo. Vamos lá. Vamos botar os bichinhos pra... Pra ver qual é a da parada. Vamos lá. Olha, gente. Já tô aí com o meu... Family Computer. Olha que legal. Que eu peguei com o Arnaldo. O Arnaldo tá cheio desses lá pra vender. Tá num preço bem bacana. Vou botar também o WhatsApp do Arnaldo aí embaixo. Pra vocês pegarem, hein? Ele tá cheio desses caras. Vamos ver aqui como colocar. Olha aí, gente. Cabe direitinho. Sobrou até espaço. Dá até pra botar... Gente, dá até pra botar uns cartuchos. Olha, gente. Vamos ver se vai fechar direitinho. Ah, moleque. Fechou legal. E dá até pra botar um bando de cartuchos aí, cara. Sensacional. Só que aqui vai ficar muito apertado. O legal... Como eu não vou guardar com cartuchos... Vou botar o controle aqui pro ladinho. Olha aí. A gente guarda ele direitinho. Porque eu não vou botar cartuchos, né? Mas dá pra botar aí. Acho que uns quatro ou cinco. Acho que até cabem. Eu acho. Olha aí, gente. Que legal. Dá pra guardar assim, ó. Porque aí mantém, né? Ó, 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 ó. Olha, gente. Fechadinho. Tem isopor, como vocês viram ali, ó. Que legal. Bacanudo. Olha aí, galera. Que legal. Vamos abrir. Abre com todo cuidado, que tá novinho. Olha, cara. Vamos ver se o espaço vai dar direitinho. Depois eu vou dar aquela limpada, que ele tá lento, ó. Ele tá com uma sujeirinha. Ó. Que é quando ele fica no tempo, mas tá bem bonito. Peguei com o Arnaldo esse aqui também, hein, gente? Olha, gente. Tamanho certinho. Olha aí, galera. Perfeito. Agora é só fechar. E ele tá protegido contra o tempo. Umidade, sujeira. Olha, gente. Que coisa mais linda. Eu vou botar ali na estante e já vou mostrar pra vocês como ficou. Olha aí, galera. Onde ele foi ficar. Olha. O Intellivision tá ali. Olha como tá as coisas, gente. Ó. O Family Computer. Viu parar aqui em cima. Olha que legal, gente. E assim que tá, ó. Esse Master System também. Eu vou ter que dar um tapa nessa caixa. Em breve eu vou ver qual é. Essa é original a caixa. Mas, cara. Não tô afim de ficar com ela dessa maneira. Olha aí, gente. Como tá aqui a parada. Tá ficando, né? Uma Game Room de resposta. Aqui tá um pouco bagunçado, ó. Porque ainda tem videogames sem caixa. Tá vendo? Eu quero empilhar tudo ali. Aí vai ficar legal. Olha aí. Essa é a parada. Vou empilhar videogames aqui. Aqui em cima vou botar... Aqui, ó. Uma prateleira bem rente ali. A porta sanfonada. Vou colocar ali em cima também. E tem essa parte aqui. Olha como tá ficando. Ó. Tem umas caixas ali de papelão ainda. Olha como tá a parada. E é aqui que eu falo com vocês. Que eu gravo vídeo e faço mais coisas. Olha aí. Tá um pouco bagunçado. Olha aí. Tem dois armários com coisas fechadas ainda. Tem coisas dentro do papelão. Olha aí, galera. Tirar aqui a cadeira. Assim que tá ficando. Olha aí. Modesta. Coleção Modesta. Matamos aí. Olha, gente. Muita coisa jogada. Essa aqui é minha coleção de Neo Geo. Coleção de Disk System. Tá aumentando bem. Olha aí. Que legal. Disk System é o caminho, né? Olha aí. Neo Geo Mini ali atrás. Jogos de Super Nintendo. Olha aí, galera. Jogos de Nintendinho. Vários controles 8-Bit-Duo. Olha aí, galera. É assim que tá ficando a coleção. Jogos de Saturn e jogos de Mega Drive. Aqui tem vários games originais de Mega Drive. Tem poucos. Pirateixa. Olha aí. Os três games. Olha aí. Da Retro X. São coletâneas. São... Cara, muito massa. Isso aqui é muito massa também. Todos os jogos. Streets of Rage. Mega Drive. Shinobi. Tartaruga Ninja. Lindos demais. Coleção de 3DO. Em Televigia. Aqui tá meio escurinho, né? Porque eu deixei fora ali. E assim tá ficando. E aí, raça. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. É isso aí, ó. É assim que tá ficando a coleção. Olha que legal. Tá começando a aparecer. Né? Uma Game Room de verdade. Ainda não tá 100%. Quando eu terminar de fazer as paradas, vocês vão ver só. Aí eu vou fazer um vídeo mostrando item por item. Tudo devagarzinho aí pra vocês. Aqui tem muita coisa ainda nos armários fechados. Vocês vão ver muita coisa aí. Beijo do Gordo. Câmbio. Ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.